Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Assinado o contrato de concessão da Ponte Rio-Niterói O valor do pedágio a partir de junho vai ficar 30% mais barato Lançada a campanha de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes E ainda, Semana Nacional dos Museus começa hoje São mais de 4.500 atividades em mais de 600 municípios brasileiros Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!